Eu comecei a brincar na internet e comecei a perceber que basicamente as bobagens que eu fazia, os videoclipes que eu fazia, as coisas, as paródias e tal, tinha gente que gostava de mim, Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Condônia, Suécia, Eslovênia. Eu falei vou para São Paulo tentar a vida e cheguei aqui mesmo sem nada, assim, passei uns anos de perrengue até que as coisas começaram a acontecer. Não foi muito fácil, assim, esse começo. Eu tinha uma noiva, eu estava quase me casando, eu tinha um salário considerado bom, só que eu achava que eu podia mais e por isso que eu peguei e saí. Eu tinha um fã-clube no Japão. Quando que eu, fazendo televisão, seja lá ou seja aqui mesmo, eu poderia ter um fã-clube no Japão? Depois que saiu esse negócio do New York Times, eu vi, é muito louco, eu vi a relação com algumas pessoas mudar instantaneamente, assim. Com colegas, inclusive, gera ou gerou uma coisa muito louca, que nem eu tinha o tamanho para o lado positivo e para o lado negativo. O título do New York Times era mais do que, era uma prova de que se você faz uma matéria sobre o Rafinha, vai clicar. Porque esse cara é influente, eu fiquei um alvo muito fácil. Basta você pegar o que esse cara fala e você tira de contexto que você faz a manchete que você quiser o tempo inteiro. O Rafinha falou isso? Ele desfalou? Ela falou? Fulano falou que não gosta do Rafinha? Então eu virei o gerador de dinheiro, na verdade, de dinheiro. Você clica na matéria e eu gero visibilidade, tem um banner, significa que esse banner você vai dizer para o teu cliente que está acessado e é nisso que as coisas vão se pautando. Então chegou num certo momento que eu absolutamente perdi o controle. E é isso que era difícil de fazer os outros entenderem. As pessoas falavam, mas Rafinha, por que você não pega leve? Pega leve. Eu falei, eu não sei mais de onde vem. O que esse cara pensa quando ele faz uma piada sobre estupro? O que ele pensa isso mesmo? Quando ele brinca com o filho dele com o nascimento, com a gravidez da mulher, ele fala esses absurdos todos, é ele mesmo, mas é a mulher dele. As pessoas quando eu estava em cima do palco entendiam essa ironia, esse sarcasmo, porque tem um ambiente de desconstrução, um ambiente de desconstrução que é o próprio palco. Piada que me deu um puta de um desgaste, que é a piada de estupro que eu fazia. Realmente era de mau gosto, concordo pelo amor, mas era uma piada que eu fiz alguma e meia da manhã no meu bar no Comedians. E nenhuma pessoa no final do show, pelo contrário, riram. Por quê? Porque entendem que não é isso que eu penso, entendem que eu estava ironizando, que eu estava parodiando uma situação, mas aí quando você sai e tira isso, eu ficava, porra... Eu mesmo lia aquilo e falava, que pau no cu desse cara falar isso aqui, que absurdo uma pessoa pensar uma coisa dela. Não, era eu fazendo comédia. Afim, você se arrepende de uma coisa ou outra? Cara, todas as coisas que eu me arrependi, eu me desculpei. O negócio que eu fiz com a RedeTV foi absolutamente um improviso que saiu errado, eu ofendi, não teve graça, não era nem uma piada, era eu ao vivo e aí eu realmente senti que puta. O cara no outro dia veio e falou, Rafa, você... Eu falo, cara, eu me desculpa, eu faço o que você quiser, porque eu realmente errei. O negócio da menina que eu fiz uma piada e a plateia riu, os meus colegas riram e passou batido. Uma piada que eu já fiz, inclusive, várias vezes no próprio programa. Porra, mas eu não pensei nem em mim ali. Eu pensei, cara, se eu peço uma desculpa por algo tão bobo e tão pequeno, nós, como programa, vamos começar a pedir desculpa a cada programa de coisas que a gente está falando. Me foi um pedido da própria Bandeirantes. Rafa, nós vamos te suspender. Duas semanas, você volta, pede uma desculpa, não vai ter problema nenhum. E eu falei, eu não aceito. Se eu peço uma desculpa, se vocês me suspendem agora, você está entendendo para que lado a gente está levando o programa? O programa vai virar covarde, cara. E foi dito e feito. O programa foi pegando leve. Ele entrou numas de que não podia tocar porque ia desagradar fulano, o patrocinador, o politico. Me falam muito isso. A fina saiu, mas aí o programa começou a acabar. Não era, velho. Começou a acabar por causa disso. Começou a acabar pela postura, posturas como essa que tomaram frente ao problema que aconteceu comigo. Acabou o processo da Vanessa Camaro, acabou, pago já. E acho que talvez uma das minhas cagadas foi não ter pago de cara isso. O advogado falou, não, Rafa, vamos, a gente pode diminuir, entra com recurso, entra com não sei o que. Eu falei, não, paga essa merda aí, velho. Porque cada vez que surge uma coisa nova, o cara faz a matéria e eu tenho vontade de sacanear a matéria. Eu sinto obrigação de não cercear a minha liberdade de me sacanear, mesmo sabendo que isso pode me prejudicar. Eu sei que isso pode me prejudicar e são raras as oportunidades que eu penso, puta, isso aí pode ser ruim, né, cara. Não faz isso, né, cara. Precisa da minha mulher que vem de vez em quando falar, porra, ah, de novo, você precisa falar de novo. Eu, Junior, você não manda em mim. E eu ainda me sinto ridículo falando sobre isso. Eu me sinto ridículo, por quê? Porque meu papel não é ficar brigando pela comédia, meu papel é fazer piada. Porra, velho, faz seis anos que isso aconteceu. Eu não tenho problema nenhum em falar, mas eu sei que eu perpetuo uma noção equivocada a meu respeito, porque desde lá eu fiz coisa pra caralho. Eu fiz série que eu escrevi na televisão fechada, fiz três shows que lancei no Netflix, são as coisas mais acessadas dos caras. Eu fico com a noção de que eu sou eternamente o demitido. Por quê? Porque eu falo, porque eu brinco. Eu não planejo e isso me deixa muito vulnerável. Os meus brothers que planejo estão na Globo hoje. Eu tenho um outro perfil e isso faz com que eu não me distancie do meu público, por exemplo. Eu tenho o meu público, o público gosta pra caralho de mim, eu tenho isso, eu nunca perdi. Nem no momento de crise o público vazou. O que eu gosto é disso, cara, de sempre estar fazendo uma coisa diferente da outra. Criando projeto pra internet, criando um programa de televisão, escrevendo pra cinema, eu dirijo no cinema. Pergunta pra mim, Rafinha, você imaginava que você ia chegar longe assim? Cara, eu imaginava sim, brother. Porque eu me acho foda. Eu me acho mesmo. Porque, porra, talvez isso que tenha feito com que eu tivesse força pra passar por tudo. Eu confio muito no que tem aqui. Eu me acho um cara legal pra caralho e sei que as coisas que eu produzo são legais. Amigos meus que não vão tão longe porque não tem, não sai. Outros vão longe porque estavam no lugar certo, na hora certa, porque era bonito, porque não sei o quê. Eu dependo disso. Enquanto eu tiver isso funcionando, isso vai acontecer. Vai continuar acontecendo coisa legal pra mim. Tchau. Tchau.